Ainda vejo teu sorriso passear em alguma nuvem Talvez a vida seja isso, espera de um pôr de sol E saudade bonita, me diz em que constelação cê mora Que qualquer dia a gente se encontra, quando Deus marcar a hora Levar contigo aquele beijo que eu te dei Que eu te levo sempre por onde eu for Se precisar eu posso renascer mil vezes Pra te ver, amor Amor da minha vida Amor das minhas vidas Meu amor Não há só um dia que eu não pense em ti E o céu não cancou Levar contigo aquele beijo que eu te dei Que eu te levo sempre por onde eu for Se precisar eu posso renascer mil vezes Pra te ver, amor Amor da minha vida Amor das minhas vidas Meu amor Não há só um dia que eu não pense em ti E o céu não cancou E o céu não cancou E o céu não cancou Que eu te levo sempre por onde eu for